De saia curta, joga essa porra de bunda, fica maluca Quando vê o bonde passar, ela é adulta, já sabe o que faz Não precisa falar, tá na postura, mas só na frente dos pais Porque de longe ela senta firme e clica na moral Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau De longe ela senta firme e clica na moral Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau De saia curta, joga essa porra de bunda, fica maluca Quando vê o bonde passar, ela é adulta, já sabe o que faz Não precisa falar, tá na postura, mas só na frente dos pais Porque de longe ela senta firme e clica na moral Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau De longe ela senta firme e clica na moral Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau Ela já vem com a cara do crime e quer sentar no pau De longe ela senta firme e clica na moral Ela vem com a cara do crime e quer sentar no pau